A pergunta de hoje é do Luiz Telles, ela é muito boa. Ele pergunta sobre os fatores que limitam a adoção de novas tecnologias no Brasil. Ele diz, por que no Brasil o acesso à tecnologia é tão caro? Deixando de lado o óbvio que é a carga tributária. Eu vejo no nosso país uma dificuldade enorme em incentivar o uso de tecnologias que já são corriqueiras no exterior, mas que não chegam aqui. A própria tecnologia de dados dos celulares é restrita aos grandes centros, diz ele. Carros elétricos, casas com ferramentas que poderiam economizar luz e água, o próprio acesso à energia solar, entre vários outros exemplos. Será que o povo brasileiro tem educação suficiente para utilizar novas tecnologias? Será que nós estamos preparados para viver em uma realidade onde a tecnologia reduziria consideravelmente várias funções e postos de trabalho que existem hoje e as novas funções que ele eventualmente criaria, talvez não haja uma geração capacitada para ser empregada? Pergunta excelente e ele já trata de vários dos temas. Como ele mesmo diz, uma primeira questão óbvia é a questão tributária. A carga tributária brasileira mais alta implica em uma adoção menor de tecnologias, simplesmente porque o custo dessas tecnologias fica mais alto no Brasil. Isso não é exclusividade de tecnologia, isso é exclusividade de todos os produtos e serviços brasileiros e isso explica por que eu bato tanto na tecla de necessidade de diminuição dos gastos públicos. Porque a carga tributária é alta, porque os gastos públicos são altos e se a gente não tivesse uma carga tributária que é condizente com esses gastos altos, o país quebraria. A solução para reduzir a carga tributária é reduzir os gastos públicos. Segunda questão que ele trata é educação. Sem dúvida, países que têm um nível de educação em geral mais baixo do que outros tendem a ter mais dificuldade de adoção de novas tecnologias, porque uma mão de obra menos qualificada tende a encontrar mais dificuldade de adoção de tecnologias novas. Essa é uma das muitas razões pelas quais, se o Brasil quer ter um processo sustentado de crescimento, não há outra solução a não ser melhorar substancialmente a educação e, em particular, a educação básica. Porque bate no tema que ele colocou, a criação de novos postos de trabalho, que se a nossa educação básica não for muito melhorada, talvez muita gente não vai estar qualificada, o que isso vai significar é que essas pessoas vão ficar fora do mercado de trabalho e a disparidade de renda que existe no Brasil, que já é consequência da disparidade de oportunidades educacionais, vai ficar maior ainda. É assim que a gente resolve educação. Aliás, é uma das razões da gente ter criado o AAA. É especificamente no que se trata de tecnologia, inovação e startups, disseminar informação e conhecimento para que esse gap seja menor. O nosso objetivo é atingir cada vez mais gente. Aliás, se vocês puderem nos ajudar, indicar a gente que possa ter interesse pelo nosso conteúdo, a gente ajuda a fazer esse processo acontecer de forma mais rápida no Brasil. Terceira questão, que também indiretamente já foi tocada na própria pergunta, infraestrutura. Quando se fala de, bom, a gente tem acesso muito maior a dados nas cidades do que em lugares mais remotos, isso trata de dois problemas. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande, o que causa, sim, uma dificuldade em uma série de infraestruturas que exigem algo que seja mais local. Mas especificamente com relação a dados, cada vez mais dá para resolver isso com soluções via satélite. Se você precisar de cabos, aí a coisa de fato fica complicada. Mas, por exemplo, quando a gente fala de transmissão de energia elétrica, quando ele dizia, por exemplo, do uso de energia solar, se você não tiver o cabo para a transmissão de energia elétrica, você não tem como fazer isso. Então, se você tem a geração através de energia solar, por exemplo, sendo feita nas casas, mas elas não estão conectadas no ninhão, de uma forma que quando elas têm sobra de energia, elas possam até colocar essa sobra no ninhão, a gente está limitando o potencial de ganho de várias novas tecnologias. Então, essa é a terceira limitação. Mas eu queria focar numa quarta que ele não tocou e que é importantíssima, que é o custo de financiamento. Também por conta de um governo que gasta muito, o que acaba acontecendo é que, mesmo com uma carga tributária alta, a gente não consegue bancar todos os gastos do governo. O resultado é que o governo se endivida muito e precisa tomar muito dinheiro emprestado. Qual é o problema disso aqui? A gente acaba com uma taxa de juros básica alta no Brasil, porque essa taxa Selic, que está no nível mais baixo da história, ainda assim acima de 6%, padrão internacional nos últimos anos tem sido taxas próximas de zero, em alguns casos, como na Europa e no Japão, até negativas, ou no máximo 1%, 2%. Então, nossa taxa básica é mais alta. Para piorar, o governo fica com uma grande parte da poupança privada, a poupança das famílias, vai para financiar o governo. Sobra muito pouco para financiar o setor privado em todas as suas atividades. Quando a oferta de algo é baixa, no caso, a oferta de financiamento e a demanda é grande, o custo é muito alto. A taxa de juros, o custo de financiamento no Brasil é alto. E por que isso é tão importante? Porque você pega tecnologias que, como já se dizia, são mais caras. Se não houver financiamento, mesmo que aquela tecnologia seja muito mais produtiva do que fazer com um determinado número de empregados, o cara opta por ter um monte de gente fazendo algo que uma tecnologia poderia fazer melhor e mais barato, ou seja, menos automatização, única e exclusivamente porque ele não tem que fazer o desembolso à vista. O salário é pago mensalmente. Se ele tiver financiamento e com um custo decente, a adoção de tecnologia e a automação no Brasil tende a aumentar. E isso é uma das razões, de novo, pelas quais a gente precisa resolver a questão de redução da máquina pública e, por consequência, o custo que toda a sociedade paga por isso. Mas tem um último ponto, que é o financiamento específico para financiamento de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, startups. Há uma série de modalidades que são comuns fora do Brasil e que aqui ou estão engatinhando ou simplesmente não existem. Dois exemplos. Israel, por exemplo, é um país que usa muito bem o governo como sócio em empresas nascentes, em startups, permitindo que elas surjam e, como consequência, reduzindo o risco para que outros investidores privados se disponham a financiar essas empresas. O resultado disso aqui é que Israel é um dos centros, não é a única razão pela qual isso acontece, mas é um dos centros líderes em desenvolvimento de novas tecnologias. Uma segunda modalidade que não existe no Brasil é que, da mesma forma que no Brasil a gente tem a lei Rouanet para financiamento de cultura, vários países têm também processos, programas específicos de uso de crédito tributário. Em outras palavras, o governo abre mão de uma parte da arrecadação que as empresas, ao invés de pagarem diretamente no imposto, podem usar para financiar projetos de desenvolvimento de tecnologia. Isso no Brasil não existe. É uma opção. Da mesma forma que a gente usa para cultura, poderia usar para esporte, como poderia usar para ciência e tecnologia, como para tantas outras coisas. O Brasil fez uma opção, outros países fizeram outras. Isso seria um dos caminhos. Mas, de novo, dada a condição atual de contas públicas, já no gargalo, para que houvesse disponibilidade do governo poder abrir mão de receita só se ele cortar gastos. É isso aí.